Urgente! O senador é internado às peças. A maldade do ditador Alexandre de Moraes. O que está acontecendo com Marcos Duval é algo muito sério, pessoal. É urgente. As pessoas às vezes olham e falam Ah, não vejo... É urgente, sim. Porque eu não sei o que pode acontecer com ele. Parece-me que ele está perdendo família, perdeu filho, perdeu tudo. E o Alexandre de Moraes coloca uma multa de 50 milhões de reais. E agora a Polícia Federal quer prendê-lo. Imagina a pressão que está nesse cara. Imagina o estresse que está o cara. O cara que era um senador, que tinha vida... Porra, você no Senado, mano, você vive na mamata, né? Você vive igual um rei. Você tem todas as mordomias, grana, porra, um montão de coisa. E você perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu até dinheiro para a sua dignidade. O cara perdeu tudo. O cara foi tirado das suas redes sociais. Foi investigado. Mais de uma vez, né? Teve busca e apreensão. Agora a PF volta a dizer que vai pra cima dele. Então, parece que ele não aguentou. E teve que pedir ajuda. Então, vamos falar sobre isso rapidinho, sobre essa notícia aí, sobre a maldade do Alexandre de Moraes. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa abrir a mente de muitas pessoas nesse nosso querido Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Olha só essa matéria aqui. Vai ser um vídeo rápido, objetivo, galera. Se você ouviu falar da trincheira, nós temos a trincheira, uma comunidade fechada, privada, onde eu estou junto com vocês e lá nós falamos de assuntos que o sistema não quer que a gente fale. Então, falamos de coisas que o sistema não quer que a gente fale. Então, entre lá na trincheira, se você estiver interessado, e você vai ter uma comunidade exclusiva para você. Tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Você tem aí a trincheira. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos ler o que o próprio rede social dele postou, né? E você sabe que ele postou num X e muitas pessoas não têm mais acesso a um X, mas eu posso mostrar para vocês que eu moro nos Estados Unidos, aqui nós estamos proibidos. Nota oficial. A todos os seguidores, amigo e leitores, informamos que o senador Marcos Duval precisou buscar atendimento hospitalar nesta manhã devido a uma rotina intensa e as condições desumanas em que vem envolvendo, é vivendo nos corredores do Senado, onde, infelizmente, não tem tido acesso adequado à alimentação, não tem adequado à alimentação. Essa situação tem afetado a sua saúde de forma preocupante. Mesmo enfrentando esses desafios, o senador permanece firme em sua recuperação e continua comprometido com suas responsabilidades, mantendo-se fiel à sua missão de lutar pelo povo brasileiro. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e solidariedade, anteciosamente, equipe do senador Marcos Duval. Cara, é muito triste, tá, pessoal? Isso aqui é muito triste. Você fala assim, mas Fábio, você já criticou muito o Marcos Duval. Critiquei, vou voltar a criticar quando ele voltar a falar as besteiras que ele falou no passado. mas criticar uma pessoa, criticar suas ações, suas ideias, seus ideais, não quer dizer que eu deseja mal essa pessoa. Não quer dizer que eu não veja o que é certo e o que é errado. E o que o Alexandre está fazendo com ele é maldade. É pura maldade. Você pega uma pessoa e você tira o salário dela. Imagina uma multa de 50 milhões. Quem é que vai ter multa de 50 milhões? Absurdo. Absurdo. Multa de 50 milhões. Coisa de doido. Cara, o cara dá uma multa para o Willemansky de 18 milhões e uma multa para o Duval de 50 milhões. Faz algum sentido para vocês? Como é que o Marcos Duval vai pagar 50 milhões de multa? Então, é algo assim acima do normal. É algo realmente para machucar o cara, para destruir o cara. E minha preocupação não é que o cara foi agora para o hospital e tomou um soro. A minha preocupação é a saúde mental dele. É um perigo que está acontecendo. Tiraram o passaporte dele. Ou seja, ainda que ele queira fugir do Brasil, agora vai ter dificuldade. Talvez ele fuja pela Argentina, por uma fronteira. Seria o ideal ele fazer alguma coisa para fugir do Brasil. Porque do jeito que as coisas estão, ele vai acabar sendo preso. Vai ser preso vão colocar ele na cadeia, vão tirar a chave, jogar a chave fora e deixar esse cara morrer dentro da cadeia. Essa é a maldade. Essa é a maldade. Mas, Fábio, o Marcos Duval falou umas coisas mentirosas. Você já viu alguém sendo preso porque falou mentira? Você já viu alguém tendo todo o seu salário retirado por ter falado mentira? Rapaz, se isso fosse verdade, o Lula estava ferrado. O Lula já teria com a multa de 200 bilhões de dólares. não era 50 milhões. Porque ninguém mente mais do que o Lula. E o Lula continua aí. O Lula continua aí fazendo essas coisas. Então, a gente precisa realmente entender e orar. A gente peça suas orações para o Marcos Duval. E vamos continuar lutando para que o ditador seja impeachment porque realmente ele precisa ser impeachment. Ele não pode mais continuar. Precisamos da ajuda aqui nos Estados Unidos. Precisamos da sua ajuda. mas vamos chegar. Mudando de assunto aqui, olha só que ponto interessante, que matéria interessante. Olha isso. Dinheiro esquecido. Uma só pessoa tem 11 milhões para sacar. Cara, talvez você está aqui no meu canal e você tem 11 milhões para sacar e não sabe. 11 milhões esquecidos que se você não tirar de lá o Lula vai roubar. Dentre as pessoas jurídicas, maior montante é de 30 milhões. Olha uma empresa aí com 30 milhões, cara. 30 milhões. Outros, 931 mil. Amigo, e outros? 931 mil, 834 de brasileiros tem mais de mil reais. Olha isso, cara. Mil reais para resgate. Cara, você tem que resgatar essa grana antes que ele roube de vocês. Dados do Banco Central mostram que brasileiros esqueceram 8.056 bilhões em instituições financeiras até julho. Dentre as pessoas físicas, o maior montante é de 11 milhões. Já em pessoas jurídicas, a cifra mais robusta é disponível de 30 milhões. Caraca, mano. O dinheiro está disponível para consulta no SRV. Pessoal, sistema de valores a receber. Você tem que entrar e comprar. É aqui. Se você está assistindo o nosso vídeo agora, apertou ali, saiu aqui. Eu vou colocar aqui para você ver o negócio do vídeo. Eu vou botar, vou copiar aqui e eu vou botar aqui para você ler. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você poder ler. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para que você possa ler claramente o que a gente está botando aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Olha só. É só você... Espera aí. Aqui, olha aqui. Está vendo aqui? Você bota na sua internet www.bcb.gov.br slash meubc slash valores a receber. Ou você vai na manchete que nós estávamos lendo, deixa eu voltar aqui. a manchete do Poder 360 e você clica nesse aqui. SRV Sistema de Valores a Receber. Deixa eu ver se a gente coloca isso aqui. Vou botar Sistema de Valores a Receber. Deixa eu botar aqui. Se eu botar, o que vai aparecer? Sistema de Valores a Receber. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui se eu botar isso aqui. Deixa eu ver. Sistema de Valores a Receber. Vamos lá ver. Se você botar Sistema de Valores a Receber vai abrir o Banco Central. Deixa eu mostrar para você. Vai abrir o Banco Central. Deixa eu tirar isso aqui. Vai abrir aqui. Banco Central. Está vendo? Olha só. Sistema de Valores a Receber. Você quis dizer Sistema de Valores a Receber? É que eu não botei o R. Cortou o R. Receber. Pronto. E aí você vê. Sai o primeiro aqui. Banco Central do Brasil. Você aperta aqui e entra naquela ali. Você consulta aqui. Você aperta aqui. Pede o seu CPF e pede sua data de nascimento. Aí você entra o que você está vendo aqui e aqui e bota Continuar. E aí vai aparecer o valor que você precisa que você tem ali. Aí você vai. Quer solicitar o valor ou consultar o protocolo de solicitação? Você aperta aqui que você vai ter agora como solicitar essa grana. Você entra ali com o seu PFF e você pode retirar. E de acordo com pessoas que já retiraram a grana eles falaram comigo que é só você colocar o seu PIX que eles depositam na grana pra você. Então todos vocês entram ali. Segundo o BC 900 mais de 900 mil pessoas tem mais de mil reais esquecidos em instituições financeiras. Outros 5 mil ele tem entre 100 a mil reais disponíveis para resgate. A maior parcela dos beneficiários mais de 32 mil tem apenas 10 reais. Galera nem se for um centavo tira pra que o Lula não roube. A instituição monetária afirma já ter devolvido 7 bilhões até julho. Não é disponível saber o nome das pessoas que receberam o dinheiro. Essas informações são mantidas e incisgidas pelo BC. Para consultar possíveis valores esquecidos acesse o site Banco Central depois clique em consulte os valores a receber e preenche os dados. Então você tem que perguntar aquele que eu pertence. Consulte os valores a receber. Consulte aquele que eu mostrei pra você e você consegue chegar lá. Então faça isso pessoal. Talvez você tenha dinheiro guardado aí. Dinheiro pode ir para o tesouro. A Câmara dos Deputados quer dizer os bandidos querem roubar todo esse dinheiro pra eles. Então se você não tirar esse dinheiro o seu dinheiro será roubado. Tá? Então Deus abençoe todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Se você não deu o seu joinha deu o seu joinha compartilhe com seus amigos. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.